Opa, tudo bem com vocês? Eu sou Batista Milano, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, vamos com risa-nos. Olha só, algo que eu não sabia, é que lá no Guaraná, antes de você entrar e fazer os vídeos, você tinha que fazer teste de Covid, e por isso, assim que eu cheguei, eu quase entrei no estúdio e falaram, não, para aí, você tem que fazer teste. Meu nome é Josi, não fiz também fazer esse teste, tá? Teste, sim, sim, nunca fiz teste, minha Deus. Aquele do... Nariz. Ih, do nariz. Porra, tá? Uff. Esse é o nome, então, é Batista José Miranda? Caramba! Ô, Deus! Não, não entrou. Não, é só do outro lado. Meu Deus! Isso é horrível. É horrível. Meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Depois disso, eu fui inspecionar um pouco o estúdio todo, porque eu estava muito admirado. Para quem não sabe, eu sigo o Guaraná desde que eu estava em Angola, e sempre foi um sonho meu participar do Coisa Nossa. Então, eu estava muito, muito feliz mesmo em ser chamado pelo Coisa Nossa. Inclusive, saiu o vídeo, e você que está aí, vai me ajudar. Vai lá nos comentários, pede para eu voltar outra vez lá. E é isso. Tem coisas aí, e eu posso gravar qualquer coisa. Eu acho. Olha isso. Boa noite. Boa noite. Eu posso gravar? Pode. Eu também já comecei a gravar, mesmo se ele puder, ia falar, não pode, eu já devia até gravar. O que é esse estúdio aqui? É o chroma aqui do Guaraná e o... Ah, aqui onde fazem os... A mágica. A mágica. A mágica. Por isso que eu falo, todos os vídeos do Guaraná são feios. Não sabe brincar, mentira. Aqui é bem bonito. Olha aqui, esse estúdio principal. Eu gravei o vídeo hoje aqui, no estúdio aqui principal. E é bem interessante vocês verem esse estúdio aqui. Tem tudo, tem uns brinquedos. Isso deram hoje na gravação que eu fiz, na gravação que eu participei. Eu gravei o vídeo com o Defante, então eu participei na gravação com o Defante. E aqui é onde fica a produção toda. Vai lá. Mas algo que eu achei interessante, é que aqui é um local onde... Fica muita gente. E a produção aqui é muito grande. Tipo, muito grande, vejo. Não tenho a noção que trabalhassem, tipo, mais ou menos 15 pessoas no mesmo dia aqui. Na produção aqui fica muita gente atrás. E é algo bem interessante que eu pude ver. Naná. Hum. É sério? Naná. Dois milhões? Eu quero só ter uma de um milhão. Será que eu consigo? É pra esse corredor aqui. Essa é onde eu tava. Aqui? Eu não sei o que que é aqui. Acho que aqui é sala de espera. Eu acho. Porque sala de espera é que tem um parque. E tem um local... Que eu não sei se pra que. Caramba! Nossa casa. Tem várias placas aqui, meu Deus. Ok, ok. Nunca ouvi esses canais do nosso canal. Também nunca vi. Júlia Praiva também nunca vi. Ilha do Bar também nunca vi. Canal RIP também nunca vi. Ilha de Barbado. Acho que já ouvi falar sobre isso. Ok, ok. Também nunca ouvi. É bem diferente aqui. Tem vários locais. Eu acho que isso é uma emissora. E que fazem gravações. E agora é um dos parceiros que faz também vídeos no canal. Ixi! Ixi! Sala de maquiagem. Acho que é onde a gente vai ver se maquiar. Caralho, tô muito bonito. Que homem bonito é esse? Que homem totoso é esse? Vou tá fazendo isso tudo bem rápido. Porque eu vou ter que ir pro flow. É, tudo aquele esqueminha ali tá aqui. Ah, o date foi feito aqui. O date foi... O date part foi feito aqui. O date foi feito aqui. O date foi feito no outro estúdio. No cenário real. Que era meio que o restaurante. Aqui é aquelas paradinhas que a gente usou no primeiro vídeo. Aqui tinha o roxo e o canelo. Aham. Um dos primeiros vídeos. Isso. Ali é bem no comecinho. Eu lembro, lembro. Foi tudo aqui. Aí tem muita placa. O que é que significa essas placas todas que estão aí? São dos canais que tem aqui no estúdio. Aquelas, essas aqui ó. Isso. Aqui é uma produtora. Então todos esses canais aqui são produzidos pela gente. E ainda deve estar faltando placa aí na verdade. E os canais aqui já estão ativos ou nem por isso? Cara, eu não sei se todos estão ativos ainda. Mas... São todos feitos aqui. Ah, meu coração, velho. É... Já chegou? O velho chegou, hein? Cara, tem muita coisa aqui. É verdade. Também tem outras marcas. Eu vi que não é estúdio da Brahma, né? Não vai vir maluco, não. E a novidade? E a novidade? Aqui é a Brahma. Aqui grava a Arena Brahma. Arena Brahma? Arena Brahma. Olha. Sua bebida. É. Cara, é muito grande o estúdio aqui. É bastante grande. Eu não tenho a noção disso. É que nem eu não tenho a noção também do Flow, então... Aqui também o estúdio é... É, mas é legal. É só eu, Luiz. ver os quadros? Um, dois. É, deve ser uma das seis, cara. É tudo isso. É tudo isso. Ai? 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 nós acabamos de fazer a gravação aqui com esse botoso aí esperem vídeo ó não mamei ó aqui ó só vou mostrar pra vocês quem que é que papinho olha só o que nós vamos ouvir hoje nós vamos isso tudo foi interessante o vídeo e olha aí só chegou a hora da babação de ovo chegou a hora que eu venho aqui por falar amamos vocês por isso eu quero realmente muito agradecer a todos vocês que me acompanham muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui a comentar não só no youtube mas outras redes sociais por isso meu muito obrigado vocês me ajudam muito mesmo então muito obrigado a você que tá aí e eu vou realizar todos os meus sonhos graças a vocês que estão aqui desse outro lado vocês fazem as coisas é possível vocês é que engajam você que comentam pra gente vai me chamar então eu quero muito agradecer a vocês eu sou grato a vocês muito mas muito obrigado mesmo é isso ai hoje eu não acredito que eu realmente fui fazer um vídeo no coisa nossa eu via amigos meus tipo pedro ao defante o richard abelha o e outras pessoas a gravarem lá e sempre foi um sonho meu poder participar daquilo e hoje hoje eu consegui hoje eu consigo participar disso que era o meu sonho isso só isso isso porque isso porque vocês me deixaram sempre pra cima você sempre me ajudaram a realizar os meus sonhos por isso muito obrigado a é mais uma meta que eu consegui alcançar aqui no brasil é mais uma coisa que eu nunca pensei que ia talvez conseguir alcançar e vocês fizeram ser possível isso digo vocês porque vocês também que vão lá nos comentários falam chamam batista chamam flávio e isso me faz querer fazer mais conteúdos aqui me faz querer produzir muito mais me desculpem por eu tá 100% não focado aqui no youtube me desculpem mesmo a e eu quero realmente tentar focar aqui no youtube só que às vezes como a minha vida aqui no brasil tá sendo uma correria como eu não pensava que se fosse não tô a conseguir criar muito bom conteúdo não tô a conseguir pensar muito em conteúdo para guiar porque eu tô muito sem tempo amém então deixa aqui comentários deixa aqui comentários deixa aqui ideia de vídeo pra mim gravar que vai me ajudar muito eu vou ler e vai me ajudar muito 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 mesmo então muito obrigado quero mandar um abraço para o brasil para angola para moçambique para santoméi príncipe para portugal para cabo verde para guiné-bissau até amanhã falou tchau é tudo bonito e tá bom e aí obrigado vou tentar me organizar aqui e é isso